Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite, gente! Boa noite! Sei que tá todo mundo de nessa, que eu tô igual. Mas isso é uma menina da hora, parece uma coisa até à tarde, né? Mas, olha os dofícios. Tudo mundo tá bem lista. Ah, louca! Sim, tá bem, eu sei que você vai falar um pouquinho mais. Enfim, essa é uma loucinha, assim, só por isso que eu voltei pra finalizar o seu nome, e pra começar a trabalhar esse nome, já com o peitinho quente. Então, já vamos começar. Já tocou o digital? Já tocou o vídeo? Já vai gravar a dor? Ok, então vamos começar. Então, DJ, vamos fazer isso. Segundo dia! Bom, vamos verificar que eu vou falar depois que você vai ver, vai ficar na nossa... Qualquer? Qualquer? sete na nossa moto Alright! Okay, 분ick, Okay, let's go! Venha do que a Madison. Go, go, go! Let's go! Let's go, €-Zê7 He's gotta go, let's go! Let's go, let's go, Let's go, €-Zê7 Let's go, €-Zê7 Let go, €-Zê7 E já se try o fio, mas por aqui o vídeo vai aparecer na B2B. Fica aqui óh! Um, 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 um! Dois, dois, três, dois! Dois! Tudo bem! Logo! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Fiz de dormir, vem agora Fiz de dormir, vem agora Fiz de dormir, ficarкойえる Fiz de dormir e tirar Something Fiz de dormir, tirar toda a mão Fiz de dormir, vim nada de besar Fiz de dormir, saudinho Fiz de dormir, semana differential Boa boa boa, tchau, 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 tchau CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Let's go!